Olá pessoal, hoje eu fiz um vídeo aí mostrando como que eu corto meu cabelo daí já peço pra você ver esse vídeo, curtir aí pra gente se inscrever e também compartilhar pedir pra alguém se inscrever, tá bom? Segue aí o vídeo vamos sair com a 1,5 um pentezinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim eu não vou baixar muito não. E assim eu não vou baixar. E assim eu 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 vou baixar.